Vamos fazer mais uma no dia que ele é amador. E eu gostaria de chamar o atleta do corre azul, o Arlen Silva, a equipe Full House. O Arlen Silva, de 27 anos, mateu 60kg e 100g para o combate. Ele que representa a equipe Full House, a equipe Shock Fight, que está entrando aí. Vai passar agora pela checagem da equipe Fight One, que vai passar pelas mãos do nosso grande mestre Ramon Kawahara. Lembrando, né? MMA amador, rounds um pouco mais curtos que MMA profissional, são rounds de 3 minutos. E é proibido em qualquer momento o uso de cotoveladas. Michel, aquele momento ali da checagem, você já começa a ficar concentrado na luta ali, já fica imaginando a luta. Ou aquele momento ali você já está dando aquela relaxada, tentando aliviar um pouco a pressão ali pré-combate? Nesse momento ali eu estou começando a tirar aquele friozinho da barriga. Na real, eu acho que quase todo atleta, principalmente profissional, perde o frio na barriga quando entra no octógono. Até da entrada aqui eu acho que todo atleta profissional sente aquele aperto no coração, aquela opa, é agora. Agora é o meu momento. Então, pisou no queijo ali, passa a pressão, passa tudo, a concentração, a adrenalina fica toda na luta ali mesmo. É, nem todos atletas são assim, né? Eu estou falando por mim e por alguns atletas que eu conheço. O momento mais complicado, você tem que vencer a adrenalina, é sair do vestiário a entrada do octógono. Venceu isso, você venceu tudo. Está aí na tela para vocês, Edmar Júnior de 27 anos, ele que representa a Alcatea MMA, vem fazer mais uma luta agora de MMA Amador. A torcida, ao que tudo indica, está ao seu favor. Vamos ver como ele vai sobressair nesse combate. Está recebendo ali a checagem do nosso mestre Flávio, do nosso mestre Ramon Kawahara, peço perdão. Agora passando pelas últimas checagens ali, dando aquela verificada, unha cortada, luva certinho. Enfim, tudo no esquema para poder entrar. Mostrar também, falar que todas as luvas até agora usadas são da Pulsen MMA, uma marca de material esportivo sensacional. Tudo no esquema. Tudo perfeito para boa luta. E vamos lá. As apresentações. E agora apresento para vocês, o atleta do corner, a Gil, que jogou sessenta, o seu estilo da equipe Corraldo. Recebendo o nosso amigo do Marinho, o 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 Marinho. O Marinho, 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 o Marinho. Jean com o árbitro central, mais uma vez. Temos o Arlen Silva versus Edmar Júnior, nosso árbitro central. Tendo as últimas coordenadas ali, passando as últimas instruções para termos o começo do nosso último combate de MMA Amadou. Os dois se estudando bastante agora nesse início de luta. Tentando encontrar a distância, encontrar o time certo para cada golpe. O Arlen já tentou um chute baixo, mas passou no vazio. Agora o jab do Edmar também passou no vazio. Agora já encurta um pouco o cruzado de direita do Arlen. Pegou de raspão. Os dois vêm aproximando cada vez mais, se aproximando um pouco mais da grade. Encurtando a distância agora o Arlen Silva. Uma base um pouco mais de karaté, com base um pouco mais aberta. Tentou um cruzado, mas passou no vazio. Edmar aparentemente bem tranquilo. Bom low kick agora do Edmar. Já encontrou a distância do low kick. Está se encontrando na luta. Está se movimentando bastante. Se dando circulação em circulares aí no cage. Bem debiando com uma certa facilidade. Colocou agora o oponente de costas na grade. E o Edmar conseguiu já fazer o back clinch ali. Um momento de muita isometria entre os dois. E o atleta, tudo que indica agora que o Edmar vai tentar levar a luta para o solo. Já deixou duas joelhadas agora na altura da coxa ali. Para incomodar um pouco, prejudicar um pouco a base do Arlen no decorrer da luta. Bem colocando bastante pressão. Tentou a queda e conseguiu o Arlen Silva. Conseguiu fazer a queda, reverter a posição. Agora tem que aproveitar o momento para pontuar, usar o grau de empalde. Agora o Edmar consegue se levantar aos poucos ali. Bem conseguiu levantar o apoio da grade. Agora quem está no momento de dominância é o nosso. O Arlen Silva. Revertou a posição o Edmar. Agora reverte mais uma vez o Arlen Silva. Os dois sendo bem ativos na grade, dando a joelhada. Usou o ombro agora para ferir o adversário. O Arlen vem com tudo. Você cantou a pedra aqui no silêncio. Nem estava com o microfone na hora que a luta ia ser bem boa. E está sendo bastante movimentada até então. Sim. Essa luta agora... São dois atletas que são bem experientes. Tanto no MMA quanto no boxe, no hi-tai. Então são atletas famadores, mas tem um nível muito grande. Nível de profissional já. Um striker que está fazendo um jogo agarrado. Esse é o MMA. Você vê que é um cara do maitai que está usando o jogo de luta agarrada para ganhar a luta. É realmente, o MMA é muito imprevisível, né? Tem essas mudanças de jogos durante a luta. Pode ser que a gente já tinha pensado antes, né? Mas enfim, já botou para baixo o Arlen Silva. Vamos chegando para a reta final do primeiro round. Falta um pouco menos de 10 segundos. Vamos ver se vai rolar alguma coisa nesses segundos finais. Fim de primeiro round. O Arlen Silva versus Edmar Júnior. Os dois agora se encaminham para os corners para receber aquelas instruções. Para ver o que precisa melhorar, o que precisa mudar para o segundo e terceiro round. Uma luta, um round bem truncado, mas bem tranquilo ali talvez na questão de pontuar, né? Sim, sim, sim. Esse round foi do atleta de azul, né? Do Arlen. O Edmar tem que trabalhar um pouco mais a sua trocação, confiar um pouquinho mais na mão e evitar ser agarrado, né? Porque se o atleta é melhor na luta de chão, né? Confiar um pouquinho na sua mão e botar mais volume. Então o Edmar tem que buscar e ir na contramão disso, tentar manter a luta em pé. Usar seu Muay Thai, usar seu boxe ao seu favor. E vamos ver o que esse segundo round nos reserva. O Arlen Silva, Edmar Júnior. Autoriza o início do segundo round. E vem agora, os dois se cumprimentam. Os dois já mantém um pouco de distância, mantém em centro do queijo ali, os dois. Tentando encontrar a distância, encontrar o time. Bom, bom. O frontal do nosso Arlen Silva entrou no meio da guarda do Edmar. O Edmar deu uma risadinha ali, falou que tá tranquilo. Chuta agora, responde na mesma moeda. Deixa um jab agora na altura do tronco. Vem tentando encontrar a distância para os manos. Chutou o low kick. Chute. 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 Os dois se estudando bastante nesse segundo round. Tentando encontrar a distância. Dá mais uma risadinha ao Edmar. Conseguiu defender esse frontal. Chuta bem na altura do tronco. Mas acabou um gol ali no golpe na sequência ao Edmar. O Edmar vem movimentando. Deixou um bom cruzado. Cruzado passou no vento. Dentro do giratório. Mas acaba passando também um pouco antes. Parece que o Edmar tá encontrando o type, mas tá errando a distância dos golpes. Tá faltando um pouquinho de confiança no Edmar, né? Pra conectar os golpes. Enquanto isso, o Arlen tá bem soltinho. Soltando bastante chute. Pressionando. Agora o Edmar começou a encontrar a distância melhor. Mas é... Se o Edmar começar a botar a mão, eu acho que o Arlen vai querer agarrar ele. O primeiro round já mostrou, né? E é isso aí. É basicamente isso, né? É um confronto de estilos. O Arlen tentando botar a luta pro solo. Buscar a luta agarrada. Enquanto o Edmar quer matar em pé. Tentar um nocaute. E vencer a luta em pé durante os dois próximos rounds. Bom kick do Edmar. Bem forte ali na altura da canela. Edmar vem medebiando. O direto do Edmar entrou. Fez sinal de cabeça com mão. Mas a cabeça do Arlen deu uma certa balançada. Agora, bela defesa de queda do Edmar. Consegue manter a luta em pé. A torcida vem à loucura. O clima da luta vai esquentando. O Edmar vem se sentindo cada vez mais à vontade. O Edmar deixa o cruzado de esquerda no vento. Chama a atenção. Deixa o direto. Se esquiva vendo o golpe do adversário. Chuta na altura. Nas coxas ali. Acerta bom golpe. O clima vai se esquentando. Os lutadores vão gostando do combate. A torcida vai à loucura. Vamos encaminhando pra reta final do round. Bom jab do Edmar. Bom direto do Edmar agora. O Arlen parece que se perdeu um pouco na luta. Você vê que o Edmar tem um boxe melhor do que o do adversário. Ele precisa confiar um pouquinho mais. Boa queda. Opa. Boa queda. Precisa confiar um pouquinho mais no seu boxe. E conectar mais volume. Porque você vê que quando ele coloca a mão, o adversário tá sentindo. E o terceiro round agora vai pegar fogo. Na sua visão, o round agora, esse segundo round, foi pro Edmar ou foi pro Arlen Silva? Na minha visão, eu acho que tá empatado um a um. O Edmar foi mais contundente nesse round. Você vê que ele acertou bom as mãos aqui, da metade pro final. E terminando o round, ainda derrubando. Eu acho que pontuou bastante na visão dos juízes. E eu acho que eles vão vir pra matar ou morrer nesse terceiro round. É, realmente, na visão do nosso grande Michel Shaolin, um a um, a luta tá empatada. Vamos ver o que esse terceiro round nos reserva. Porque com a luta empatada, quem venceu o próximo round vence a luta. E no final da luta, nos segundos finais ali, o Edmar conseguiu cravar o adversário no solo. E foi um pouco na contramão do que a gente disse, né? Vamos agora para o início do terceiro round. Terceiro e último round da luta, os últimos três minutos. Um round que promete bastante. O Edmar ali dando uma mão no calção. O Edgian libera o combate e agora começa o round final. Edmar Júlio, o Arlen Silva. Fintou em cima e buscou a queda o Arlen Silva. Mas o Edmar defende muito bem. Já conseguiu fazer a defesa. Conseguiu grampear agora. Quem que errou foi o próprio Edmar. Pegou as costas já. Estava com o gancho, mas perdeu as costas. Vem por cima agora o Arlen Silva. Vem golpeando bastante. Já deixou um golpe ali no ground empalde. O Edmar tentou repom a guarda, mas agora o Arlen Silva está na meia guarda ali. Uma posição de muito boa. O Arlen está esgrimando o outro braço ali. E agora vai usar o grau de empalde a seu favor. Uma posição nada boa para o Edmar, né? No começo de round já sequedado. E agora tem que sair e tentar virar um round ainda por cima, né, Michel? Agora ele tem que botar a mão no quadril e empurrar ali. Ou repor para finalizar. Ou empurrar para levantar. E depois que levantar é morder o protetor bucal e brigar. Porque esse round ele está perdendo. Exatamente. Já está tentando levantar ali. Tem que esgrimar algum braço, mas não conseguiu esgrimar. Acabou dando as costas agora. Tem que tomar cuidado para levar os ganchos. Já colocou. O Arlen Silva foi esperto e colocou os dois ganchos. Tirou um gancho agora. Tem que aproveitar o momento. Está deixando o Edmar levantar. O Edmar levantou. Botou agora o Arlen Silva na grade. Será que o Edmar que vai buscar a queda? E parece que vai ser isso mesmo, hein? Vai levantar. O Arlen botou para baixo o Edmar. O Edmar conseguiu, mas não conseguiu cravar o oponente. Agora vem usando o soco na grade. Conseguiu deixar três boas mãos. Os lutadores. Boa ajoelhada do Arlen na grade. Vem deixando o brado. Vem deixando tudo. Luta bem movimentada. É lá e cá. Toda hora um está em um momento de superioridade. Outra ajoelhada na grade do Edmar. Responde na mesma moeda. Não tem jeito. Excelente luta até então. Mais uma vez o Edmar tenta a queda. Edmar está fazendo o jogo errado. Está tentando derrubar. Perdendo a luta. Ele tem que largar. E agora é tudo ou nada. Obrigado. 10 segundos. É pedir a Deus para acertar uma mão. Porque esse round, infelizmente, ele perdeu. Estamos entrando aí na reta final. Falta um pouco mais. Foi um pouco menos de 20 segundos aí para a luta se encerrar. Agora o Edmar vem para cima com tudo. 10 segundos finais. Agora é tudo ou nada para o Edmar. O Arlen Silva está vencendo o round. Já está comemorando. Já subiu a guarda. Tirou a guarda. Boa. Tentou a queda mais uma vez. Excelente passada de perna. Mas não conseguiu cravar o oponente no solo. Fim de terceiro round. E agora vamos ver qual será a decisão de juízes. O Arlen Silva comemora. Já vem na câmera agradecer os pais. É isso aí. O Arlen Silva e o Edmar Junior. Como eu disse, é só luta boa. Cara, na primeira luta, a amadora e essa agora, os atletas se empregando por completo. Com certeza, os dois atletas deixaram tudo de si dentro do cage. Edmar Junior e o Arlen Silva. O Arlen Silva usou a luta agarrada durante os dois rounds. O Edmar dominou o segundo round na trocação. Deixou os melhores golpes. Mas agora temos que esperar o anúncio oficial do nosso análise com a decisão dos árbitros laterais. E a pergunta que fica, a pergunta do momento é... Edmar ou Arlen? Qual dos dois saiu vencedor do combate? O Arlen Silva. Bem-vindo. . Um jogador de bola com esses dois desigualdos. Agora é uma batalha, uma jogador de bala e jogador de bala. Muito bem, muito bem. . O que interessa de receber por decisão dividida é o gole, a Vio Coensina! E agora vamos para o card de MMA Profissional, para a parte do MMA Profissional, temos o nosso, na primeira luta para estrear, começar com chave de ouro, Tyrone vs. Estefan Mangalhães, uma luta que promete bastante.